A luz das palavras proferidas por Lucas capítulo 21 versículos 20 ao 38 somam estados a refletir sobre os recentes acontecimentos que abalaram a região. Como um clarão inesperado, o embate entre o grupo palestino, Hamas e Israel desdobrou-se nas primeiras horas deste sábado, dia 7 de outubro. O sul de Israel, outrora tranquilo, viu-se subitamente tomado por uma ofensiva surpreendente, desencadeando uma série de eventos que sacudiram as estruturas de ambos os lados. Assim como as nações se levantam contra nações e reinos contra reinos, testemunhamos uma batalha que transcede as fronteiras geográficas e políticas. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Descobrindo, onde compartilhamos sonhos, visões e revelações e também notícias do Brasil e do mundo para sempre manter vocês atualizados. Eu já convido vocês para inscrever-se em nosso canal e nos apoiar com seus likes. Ele é muito importante para o YouTube levar este vídeo para muito mais pessoas. Diante dos eventos que se desenrolam no sul de Israel, é impossível ignorar as ressonâncias com as profecias bíblicas. Este conflito, permeado por forças e motivações que transcedem o visível, nos remete às advertências de Jesus em Lucas capítulo 21, versículos 20 ao 38. As hostilidades entre o grupo palestino Hamas e Israel adquirem uma dimensão espiritual profunda, tornando-se uma batalha não apenas no plano terreno, mas também nas esferas espirituais. As escrituras nos alertam sobre o aumento de conflitos e tribulações, à medida que nos aproximamos do cumprimento dos tempos proféticos. As fatalidades e ferimentos, infelizmente, cumprem a triste previsão de Jesus sobre nações se levantando contra nações. A captura de reféns é um eco sombrio dos tempos bíblicos, em que povos foram levados em cativeiro como resultado dos conflitos. É um lembrete urgente de que a busca pela paz é uma necessidade vital em um mundo marcado por tensões e confrontos. Ao observar as imagens dos confrontos em Isderot, somos lembrados da angústia que envolve as vidas daqueles que enfrentam a violência no seu cotidiano. A liderança israelense, em meio a este cenário, enfrenta um desafio monumental com a responsabilidade de proteger sua nação e buscar soluções justas e pacíficas. A afirmação do presidente palestino Mahmoud Abbas sobre o direito de seu povo de se proteger ressoa com as aspirações por autodeterminação e segurança que permeiam a história da região. É um chamado à justiça e à busca de soluções que levem à paz duradoura. As profecias bíblicas estão se cumprindo rapidamente, meus amados e minhas amadas. Se daqui em diante você não abrir os seus olhos, eu sinceramente não sei o que vai despertar você. É crucial que neste momento todos se voltem para o Senhor, porque não há mais tempo. Muito obrigada a todos que assistiram este vídeo até aqui. Não se esqueçam de compartilhar com mais pessoas. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida e a sua família. Até breve.